É o povo chegando, do fonte do TRF4, é o povo chegando, os moradores e as energias continuam, os moradores e as energias continuam, os moradores e as energias continuam, a centralidade dos trabalhadores que virão pra cá, pra pressionar essa justiça imparcial. Eu tenho que ir sofrer no Brasil e no nosso país, então eu tenho que mudar, recebe o tempo que está aqui no Rio Grande do Sul, que está na nossa sociedade, atrasando os salários dos trabalhadores, dos professores, dos governos da legada militar, para que a gente tenha sofrimento a outra, para que a gente tenha sofrimento, a gente tenha sofrimento, a gente tenha sofrimento, a gente tenha sofrimento, pra que a gente tenha sofrimento, a gente tenha sofrimento, a gente tenha sofrimento, a gente Nigeria, a gente tenha sofrimento, a gente tenha assim, se uma doção, seja pra ganhar, Obrigado. 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 Nós temos à disposição aqui o megafone, quem quiser falar, é importante pessoal, todas as lutas unificadas, quem quiser, estamos à disposição do microfone. Um abaixo assinado está rolando aí, para quem não assinou, pode vir assinar. Ah, vai ficar bem vendo. Deu gol. 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 O que é isso? 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 popular desse país, fica encarcerado, enquanto temos um presidente fora da lei como Temer, enquanto a gente tem Henrique Alves, não tem que viver, não tem que viver, não tem dinheiro na segurança, não tem nada, e é isso que aconteceu hoje, enquanto o nome que não tem uma única prova, não tem um recibo, não tem nada em seu nome, segue preso, apenas pelo tanto domínio dos patos, através de subterrissões legais, e na verdade tem sim a perseguição política, temos uma perseguição política contra a esquerda, contra a maior liderança popular desse país, porque eles não querem que o Lula seja livre, eles sabem que o Lula livre é Lula eleito, se o Lula disputar a eleição, Lula ganha, pode vir Alckmin, pode vir Bolsonaro, pode vir quem esses banqueiros quiserem, que o Lula não querem que o Lula seja livre, e não vamos agredar fé, não vamos deixar de lutar, enquanto vão liberarem o Lula desse arbítrio, e aqui em Porto Alegre, essa luta não é apenas pela liberdade de política, nem pela prefeita da democracia, todo o neoliberalismo, a gente tem aqui um prefeito, ganalha, e essa é a palavra que dá para definir o seu prefeito Júnior aí, o Marquesan, que tentou usar força, usar tropa de choque para bater em servidores, que tentou atropelar a Câmara, e que mesmo assim foi derrotado, mostrando que mesmo com todo o uso da força, mesmo com todo o arbítrio, o conquismo todo, e sim ser derrotado, o povo não aceita mais calado esse tipo de coisa, a gente tem constatado que a cada dia que passa mais e mais pessoas estão repudiando esse arbítrio, estão repudiando as políticas neoliberais, entendem que ajuste, que só quem paga a conta é o povo, os banqueiros, os milionários desse país, seguem ganhando muito dinheiro, e só quem paga a conta é nós, e quanto esse estado de coisas para existir, o povo não vai tentar calar, e a hora é essa, a hora agora é de nós crescer a luta, crescer a resistência, cada ação que cada um de nós puder fazer nesse momento, é fundamental, a liberdade de lula não é apenas uma bandeira do PT, é uma bandeira de todos e todos os partidos, militantes, que querem a democracia desse país restaurado, é todos aqueles que estão cansados de Temer, de Sartori, de Marquezã, todos aqueles que estão cansados de governo que não querem o povo, de governo que governam apenas pela elite, e contra o povo, por isso que esse grito aqui hoje, e não vai terminar hoje, seguirá amanhã, depois de amanhã, semana que vem, até a liberdade do lula ser restaurada, até a democracia ser resguardada, e essa é a nossa luta permanente, lula livre, 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 l Não siga a palavra. É um ali, bichão. Aí, bravo comitê da cidade-bana. O presidente, primeiro, cumprimentar cada homem e cada mulher que está aqui. Os nossos comitê de resistência. A alegria que a gente tem em honrar, em honrar, em comprar os primeiros companheiros persistentes, incansáveis, encorajados e que não se entregarão para esse golpe que nós vamos interromper. E eu quero dizer para vocês, primeiro, que domingo foi maravilhoso o que nós fizemos. Nós ocupamos a mídia, nós ocupamos os espaços de representação dessa cidade, mostrando que Porto Alegre não está adormecida, que a militância de Porto Alegre, convocada, estará nas ruas. Estamos denunciando o que é esse golpe judicial parlamentar. E queria contar para vocês, para a gente se animar, para a gente não achar que uma maioria parlamentar pode ganhar todas. A vitória que nós tivemos ontem na Câmara Municipal contra o representante do MDR, do COPE, o Marquetã admitiu, ele votou para tirar a presidenta Dilma. Ele está intentando impor na cidade de Porto Alegre uma gestão exemplar do que os golpistas que tem em universo país, que é a destruição do serviço público, é a destruição das carreiras, é a privatização, é a terceirização dos serviços, inclusive serviços que garante os direitos básicos. E é de uma forma, não é só conteúdo, que é brutal, é a forma, é a forma aligerada, autoritária, supressora de cidadania e de democracia. É impressionante a audácia desse decreto que suspendeu o orçamento participativo e que agora chamou as estandos remanescentes para tentar apoio para aprovar os projetos nefáticos contra o funcionalismo. E foi lindo demais como a gente conseguiu de 36, 22 votos que enterraram, gente, o projeto por ação dos golpes do funcionário público. Mas como é que foi isso? Foi pela razão, foi pela verdade, foi pela capacidade de falar para cidade, foi pela capacidade de esgaçar e escancarar o autoritarismo e o fascismo do marquesã e dos seus representantes. O PMDB, o Walter Naldi está aí, os golpistas do PMDB, ele tentou impor aquele estado mínimo fascista do marquesã, o MBL do marquesã, na fórmula Temer, na fórmula dos golpistas do Congresso, e com brigada e com força policial, com a guarda transformados em alboses dos municipais. E a brava luta das mulheres e dos homens municipais escancararam essa violência, essa combinação de autoritarismo com a ânsia da privatização, do desmonte do público, da entrega para as parcerias público-privadas. E olha só a emblemática que os taxistas estavam conosco. Os taxistas, vocês sabem que têm resistência à esquerda. É para todos os muitos seres comuns, às vezes, que estão honrados. E ontem eles tiveram um dia inteiro de lições maravilhosas dos municipais, das nossas baulas, mostrando o que é essa lógica, esse projeto. Eu tenho certeza que eles saíram enxergando, por exemplo, a parceria que o marquesã faz com a Uber, com as empresas que exploram os motoristas de aplicativo. Tanto que elas assumem os eventos dele, a Orla, que ele retou as principais beleza para proteger os motoristas da violência, da morte e do assassinato. Então, não encara, não dura muito esse modelo fascista. Por isso que nós vamos libertar o Lula. Porque nós sabemos que esse modelo é rejeitado pelo Brasil. E nós temos que continuar fazendo a população comparar períodos, comparar projetos e lutar pela libertação do Lula. Eu estava no hospital acompanhando a mãe e a enfermeira disse o Lula tem que sair, nós vamos votar no Lula. E se ele não sair, vereadora, vamos votar em quem? Se vem de cá, vamos votar em 13. E assim as enfermeiras, e assim os motoristas, todos que a gente conversa, sigamos fazendo essa jornada de reativação da cidadania, da coragem desse povo brasileiro, de retomar os rumos desse país e enterrar os golpistas, os fascistas, que querem reinstalar os tempos da ditadura, os tempos da Zinco, os tempos da ditadura militar de exceção e de censura. Parabéns, bravos e bravas, guerreiros e guerreiras. Nós vamos construir essa vitória, sim, esse ano. Lula livre! Companheiros e companheiras, nós estamos fazendo essa vigília, começamos ao meio-dia, o microfone está aberto, o Rosário, daqui um pouquinho chega Rosário, Ana Fonse, da filosofia, Cristiano Chumar, que é essa moradia. O microfone livre está saindo daqui um pouquinho uma caminhada da central única dos trabalhadores que está vindo para cá, para a continuidade da vigília, certo? Portanto, vamos trabalhando assim, porque os outros estão no megafone, daqui um pouquinho tem um caminhão de som, o importante é dar a previsão, exatamente. A previsão vai vir exato, exato. Então, misture! Vamos lá, está aberto o microfone, quem quer fazer o uso da palavra, nós não podemos se calar para essas arbitrariedades. Olá a todos nós. No Brasil, estou vendo muitos Lulas aqui, somos milhões de Lulas, queremos estar livres e não queremos ser julgados com esse povo aí que está arbitrando, está arbitrando contra o povo, ganhando auxílio moradia de 4 mil por mês. Quem é que ganha auxílio moradia aqui, levanta a mão. Desde o Moro, Júnior. Ninguém mora, ninguém paga aluguel, ninguém tem casa. Gebran também. Ah, o Gebran, o Gebran precisa de 4 mil de auxílio moradia. O Thompson Flores precisa de 4 mil. E aí, seu Thompson, abaixa o salário, precisa de auxílio moradia. Que bonito, hein? Que vergonha para o nosso país. Um desembargador, presidente de um tribunal, liderando a ilegalidade no Brasil. Nossa, vergonha na cara, seu Thompson Flores. que aposenta, vai embora, o povo não te quer aqui, tu não merece, tu acha o quê? Lula livre! Vamos lá, Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula! 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 Lila! Aberta o microfone. Vamos falando. Cristiano Schumacher, do Museu da Mouradinha. Bem, gente, vamos se concentrando, do meio pra cá, Vamos sair da sombra da tranquilidade, mandando ir pro sol. Me sumo. Volta ao centro, vai tirar a foto em frente, não. É isso. Enquanto a nossa foto se segura mais o Lula, nós somos o presidente Lula. E aqui, pelo sentado, o movimento nacional derrota por moradia. Nesse momento de vista na cidade. Eu acho que talvez a missão mais importante do mundo, a missão mais importante do que a gente faz na nossa casa, é que cada vez mais o poder judiciário, o poder do povo, aliado com a mídia, que cada vez mais se cativiza a nossa lança. Por isso que é fundamental, manter a resistência, manter a organização, porque a vida do povo está piorando a turismo. A cada dia que passa, o pessoal sente o resultado do mundo. É na falta de tempo. É a volta de vigilado, na hora do carvão, com leia. É a falta de condição de trabalho. É o desledo, o postado. É as pessoas que estão saindo do aluguel porque não conseguem pagar mais. Milhares de milhões de pessoas que estão em áreas ocupadas, que hoje são ameaçadas de despejo, porque junto com o golpe tem o fim de todas as políticas sociais. E o pacote está o direito à moradia, está o direito à verdade, está o nação. E o desmando do judiciário, por isso, companheiros e companheiras, aqui é mais um dia de luta. Uma luta que vai esquentando, vai sair do frio do judiciário, para vir para o meio da rua, para o calor do povo, para a luta organizada. E esse é o nosso papel, que está estimulando ser exemplo, seja aqui na porta do TGS, seja lá em Curitiba, seja em Brasília ou voltando às cidades, ser exemplo na classe de trabalhadores, de comunicação e de transação. E pode ter certeza, doutores e desembargadores do TGS, é muito fácil discutir o futuro do país no ar-condicionado, protegido no seu gabinete, protegido por esses privilégios. Eu quero ouvir aquilo aqui na rua, do calor do povo. Mas, por enquanto, é frio, é dentro dessa sala, mas logo vai ficar quente com todo o povo tomando as coisas. Porque é Lula livre e isso ninguém segura. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Apanheada a palavra de Lula, que vai agora nesse nosso rodízio, aqui até o resto dos companheiros e companheiras chegando. Lula livre! Lula livre! Pronto! Chegou, tá bom? Lula livre! Lula livre! Boa tarde, companheiros e companheiras. É importantíssimo que nós desejamos hoje aqui, nessa nossa grande batalha, pela liberdade do companheiro Lula. A Sofia já deve ter dito, a grande vitória que tivemos ontem na Câmara Municipal de Porto Alegre, a derrota que nós colocamos ao prefeito municipal e seu autoritarismo, e ao presidente da Câmara Municipal também. Agora nós estamos aqui para continuar essa grande batalha. Nós temos que continuar firmes, fortes, determinados, juntos, pela democracia, contra esse fascismo eterno, que tem a entrar em todos os lugares da nação brasileira. Temos a liberdade de Lula, continuamos na batalha. Companheiros e companheiras, vamos na luta, e importante, não nos entreguemos. Obrigado! Pessoal, para a exposição, companheira Maria do Rosário, Madureira também estava aí, tem uma série de atos em solidariedade, a desembargadora, com a frente, poderia relatar aqui também, o professor Rosário, professor, para os companheiros e companheiras, esse ato, ele é pela liberdade de Lula, ele é pela democracia, mas é também, em defesa da democracia, num sentido amplo em todos os poderes. é lamentável, se não trágico, que a Procuradora-Geral da República, tenha entrado com uma ação, contrária, a pessoa, a decisão, tomada pelo desembargador Favento. Nós não faríamos aqui um ato para citar o desembargador. Ele jamais tomou uma decisão por se tratar de Lula ou por se tratar de convicções pessoais. ocorre que os atos que estão sendo tomados de perseguição ao desembargador por ele tomar uma decisão com base na Constituição e na lei que se coloca favorável a um indivíduo. ao presidente Lula esta perseguição mostra que dentro do sistema de justiça há uma determinação, uma ordem unida onde quem tomar uma decisão mesmo totalmente com base legal e com base constitucional favorável ao presidente Lula haverá um ataque a esta autoridade do judiciário. Por isso, meu companheiro Henrique Fontana, eu já vou chamando aqui, eu acredito que nós defendemos aqui a liberdade. A liberdade porque não há crime cometido por Lula. Nós defendemos ao mesmo tempo que dentro do sistema de justiça não se passa a injustiça de combater aqueles que estão fora da lógica de Sérgio Moro. O próprio STF deve ao Brasil uma posição mais clara, uma posição que mostre que Sérgio Moro não dirige o poder judiciário de todo este país. O que aconteceu no último domingo foi, sem dúvida, uma doação combinada contra o cumprimento de uma decisão judicial. Nós somos os últimos e os únicos a defendermos a democracia e as instituições? Perguntam os senhores e senhoras do próprio DRF. a posição de um desembargador tem mais valor ou a posição de Sérgio Moro tem sempre mais valor do que qualquer outra tomada no sistema de justiça no Brasil? que condição e que subversão é esta onde o país está perdendo todos os dias na sua economia na sociedade na vida onde o ódio campeia contra mulheres contra negros e negras contra a população LGBT e há também um ódio político que perpassa tribunais e que tem um político vestido de juiz que é Sérgio Moro e nós não deixaremos de denunciar o que não é um juiz político é um político juiz portanto este ato hoje é um ato mais uma vez pela liberdade de Lula contra todo o arbítrio o abuso de autoridade que é contra a sua pessoa é um ato pela liberdade dos brasileiros e brasileiras porque nós estamos há poucos dias nas eleições e agora trabalhando com Sérgio Moro a juíza em Curitiba decide que Lula não pode falar à sociedade sempre me incomodou quando facílulas são colocados diante das câmeras para falarem ao mundo mas Lula não é isso então eles permitem aqueles que produziram mortes horrendas de mulheres o ódio a violência estes falam livremente mas mais uma vez há a perseguição política Lula Lula é candidato os direitos políticos dele não estão caçados nós vamos registrá-lo no dia 15 de agosto e exigimos que como qualquer candidato ele possa participar de todo o processo apresentando suas ideias ao povo brasileiro não cerceiem a liberdade dos brasileiros e brasileiras que querem votar em Lula não manchem as eleições de ilegitimidade que é o que acontece neste momento mas é lamentável é triste estarmos aqui também por uma questão que vai além até mesmo da nossa causa do Brasil e de Lula do ser humano Lula e do Brasil democrático nós temos que nos colocar aqui favoráveis a um desembargador contra toda a exploração e não porque ele decidiu em favor de Lula mas porque ele está sendo perseguido por decidir por decidir com a lei senhores e senhoras a incoerência a falta de vergonha a disfarçadez tomou conta das instituições brasileiras quando o Congresso Nacional deu um golpe o Congresso perdeu o apoio da sociedade ao longo de cada mês e de cada dia em que a vida piorou pois eu digo a vocês neste momento a continuar essa lógica a justiça perde a cada dia também a credibilidade da sociedade e o que restará para o Brasil nós que somos pela democracia contra ditaduras de todo tipo jamais nos não falaremos pelas instituições pela democracia Lula livre Lula livre Lula livre Lula livre Lula livre companheira vai chegando aqui pessoal tem uma baixa assinada levanta a mão ali companheira lá tem uma planilha com a baixa assinada pela liberdade de Lula capacidade em nível nacional vamos todos assinar e também é o seguinte existe está na internet é só baixar os formulários e cada um pode contribuir com essa luta e depois entregar nos comitês ou nas sete dos partidos que estão nessa luta Fontana boa tarde companheiros companheiras nós estamos como todos que aqui participam desse ato sabem vivem muito bem no auge de um golpe contra a democracia do nosso país um golpe que iniciou um pouco antes das eleições de 2014 que se intensificou ao longo de 2015 que teve um ponto extremamente pesado no dia 16 de abril 17 de abril de 2016 quando 54 milhões de votos e os brasileiros com os quais os brasileiros decidiram governar o país com a presidenta Dilma quando esses 54 milhões de votos foram rasgados Dilma foi derrubada e se instalou este governo vergonhoso que o Brasil tem hoje este golpe tem muitas tem muitos aspectos mas eu quero me focar especialmente num deles hoje que são os braços dentro do judiciário que constituíram este golpe e companheira Maria do Rosário seguramente um dos braços mais fundamentais do golpe um dos braços mais explícitos e escancarados do golpe dentro do judiciário é a atuação de Sérgio Moro que eu não por acaso tenho tido cuidado nas minhas falas de não mais chamar de juiz chamo de Sérgio Moro porque Sérgio Moro não tem nenhuma condição de ser juiz este golpe que condenou o presidente Lula sem prova e sem crime levou o país a uma profunda divisão e hoje o Brasil está conflagrado vive uma divisão profunda e uma divisão que está sendo debatida em todos os bares em todas as casas em todos os sindicatos em todas as associações de moradores está sendo debatido na sociedade e a questão central para nós que estamos aqui é compreendermos que nós temos maioria social a maioria do povo brasileiro não quer continuar com o governo do golpe a maioria do povo brasileiro responde que Lula foi condenado sem provas e sem crime a maioria do povo brasileiro defende o direito de Lula ser candidato e já que falei em Moro a maioria do povo brasileiro entende que Moro não age como juiz que Moro age parcialmente para defender o interesse e a visão política que ele tem sobre a sociedade brasileira qual é a temática que vai perpassar os próximos 86 dias no nosso país ou nós vamos respeitar e vamos recuperar a democracia brasileira respeitando os 150 milhões de brasileiros que querem votar para presidente da república que querem votar para governador deputado senador em eleições livres e democráticas e para isto companheira Ana Aponso companheiro Júlio Quadros é indispensável que Lula seja candidato a candidatura de Lula hoje está identificada com a defesa da democracia brasileira qualquer candidato pode disputar ganhar ou perder eleição mas uma eleição sem Lula significará que milhões de brasileiros estarão fora do processo democrático companheiro Antônio Feijó significará pelas pesquisas de hoje que 60 70 milhões de brasileiros não terão o direito de votar companheiro no candidato a sua escolha eu li uma coluna do Jânio de Freitas que eu quero referenciar aqui muito boa Rosário e passei para Rosário nós estávamos viajando de Brasília para cá no avião essa semana passei o meu iPad não sei nem mandar e-mail para ela passei o iPad do lado para ela ler e o que que dizia o Jânio de Freitas o Brasil está diante de uma escolha ou nós vamos restaurar a democracia ouvindo de forma livre o que 150 milhões de brasileiros querem decidir para o futuro do país através do seu voto ou a eleição brasileira vai ser decidida por 11 juízes do Supremo Tribunal Federal e mais talvez são quantos no STJ que eu não sou especialista em judiciário algum advogado aqui me ajude quantos 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 desembargadores temos no STJ acho que são 21 talvez tá então nós estamos diante desse dilema 35 35 35 35 diz o Madureira então o dilema qual é será que estas 46 pessoas 35 desembargadores do STJ mais 11 ministros do STF e aqueles que compõem também o Tribunal Superior Eleitoral vão decidir em nome de 150 milhões de brasileiros se o caminho for este companheiro Messias não tem não se repactua a democracia do país então é muito importante o que nós estamos fazendo aqui hoje e o que milhões de brasileiros estão fazendo em todos os cantos do Brasil lutando por eleições livres e com a participação do nosso presidente Lula por fim eu quero falar da decisão do desembargador Rogério Favreto qualquer pessoa pode analisar ter posição contrária favorável ou ter alguma dúvida sobre a decisão judicial exarada domingo passado pelo desembargador Rogério Favreto mas não há nenhum brasileiro a não ser aqueles que por ingenuidade ou por interesse político para manipular informações que não reconheçam que Moro cometeu um crime quando atuou fora de um processo em férias para impedir a execução de uma ordem judicial quando interferiu na polícia federal em Curitiba e a isto que Moro fez se chama uma atitude fascista Moro agiu como agem os fascistas Moro se se arvorou de ser uma espécie de xerife do Brasil que pretende determinar o que é justo e o que é injusto e quem decide o que é justo e o que é injusto é uma série de componentes entre eles um judiciário pleno um judiciário justo e um judiciário que julgue de acordo com a Constituição e um dos fundamentos para não falar de todos que embasou o Aguias Corpus concedido pelo desembargador Rogério Favreto é o seguinte mesmo diante da dúvida e eu caminho para concluir companheiros mesmo diante da dúvida que eu não tenho como cidadão mas que alguns têm do que diz a Constituição brasileira a decisão do Supremo companheiro Eliezer diz o seguinte que no Brasil por seis a cinco que dizem que não se não se sustentarão se a ministra presidenta do Supremo pautar a análise da ação declaratória de constitucionalidade que ela mantém que ela mantém na gaveta há meses instabilizando a democracia do país mas mesmo levando em conta aquilo que é a interpretação atual a interpretação atual decidida por seis a cinco portanto bastante passível de controvérsia é a seguinte alguém pode ser preso depois de condenado em segunda instância se houver fundamentação para esta prisão e a pergunta que milhões de brasileiros respondem com muita tranquilidade não há fundamentação para prender o presidente Lula alguns como eu milhões como eu pensam porque ele não cometeu crime e porque não devia ter sido condenado mas mesmo para aqueles que entendem que ele cometeu algum crime que foi condenado não se sustenta a prisão de Lula porque não há fundamentação para usar a prisão em segunda instância contra o presidente Lula e a única fundamentação que não é fundamentação é exatamente o desejo político daqueles que organizaram o golpe de impedir Lula de participar das eleições esta é a vergonha que nós estamos vivendo no nosso país milhares de juristas no mundo inteiro analisam a vergonha que a justiça brasileira está procedendo dentro deste golpe por isso como vocês eu estou aqui e estarei em todas as trincheiras que puder para lutar para que o Brasil tenha de volta a sua democracia e que tenha de volta o direito de votar em Lula para presidente abraço companheiros e companheiras Lula 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 companheira Malvina do acampamento veio do acampamento para falar conosco aqui boa tarde eu sou Malvina Joana de Lima eu nasci em 1950 tenho uma certeza hoje que quando a minha mãe quando eu nasci minha mãe trabalhava na casa de coxinha porque ela foi obrigada depois de 20 dias do meu nascimento me deixar na roda dos enjeitados meu pai ficou sabendo depois de dois meses foi lá e me retirou eu já rodei nessa vida mais do que pneu de caminhão mas o dia que eu encontrei o PT em 1967 eu achei uma família porque meu pai morreu em 74 eu me sentia perdida no mundo não sei quem é minha mãe nem por foto mas a minha família é o PT hoje eu estou muito envergonhada porque eu fui pra São Carioca e moro em São Paulo há 34 anos e uma juíza que eu não sei quanto ela ganhou para libertar um médico ginecologista que abusou de mais de 48 mulheres em São Paulo mulheres que tinham dificuldade de engravidar fazia um tratamento caríssimo e ele abusava eu tenho uma amiga que eu sou aposentada da saúde que passou por esse constrangimento sou militante venho do Rio de Janeiro morar em São Paulo e lá eu fui em seu PT eu estou em fiquei 90 dias no acampamento do do Zé de Seu em Brasília eu era funcionária do Senado assistente parlamentar de Mata do Frici fui convencionada pela Secretaria de Estado de São Paulo quando o Zé de Seu fiquei lá 90 dias então eu conheço muito bem o que é calor humano onde não falta nada pra gente a gente tem que ter um ideal lutar pelos nossos companheiros porque a nossa dificuldade é eles que nos acolhem então temos que ser PT porque mesmo coxinha mesmo guarda todos eles tem sangue de PT o sangue deles é vermelho e vermelho é o PT companheiro Néstor companheiro Matuveira vamos usar a outra palavra comitês aqui presentes do Mato Suprapartidário já é o nosso boa tarde a todos a todas qualquer cidadão qualquer cidadão depende deste país sabe que não temos tarefa mais importante mais determinante do que lutar pelos quatro cantos do nosso país pelo nosso companheiro Lula Livre não tem tarefa mais importante fazem cem dias cem dias que o nosso país sangra que a população mais pobre a classe trabalhadora todos os que clamam por justiça todos os que clamam por justiça estão sim olhando para a estrutura do judiciário do nosso país e como diz aqui o nosso parceiro aqui diz exatamente que juiz que joga no time adversário não pode apitar o jogo da sua vida não poderia estar no espaço que está visto que do ponto de vista do princípio de hierarquia nós percebemos o que aconteceu na tarde deste domingo onde um cidadão sem vergonha que está lá em Portugal curtindo as suas férias e sim sabemos curtindo auxílio moradia auxílio transporte auxílio alimentação à custa do povo brasileiro este cidadão interveio interveio do ponto de vista errado equivocado da hierarquia do poder veio sim um juiz de primeira instância veio intervir aqui nesta casa nesta casa aqui exatamente onde nós estamos aqui em Porto Alegre na quarta região veio intervir e veio determinar equivocadamente ou enfim a defesa dos interesses na terra no interior do nosso estado do país as pessoas estão realizando está equivocado está exatamente o contrário Claudir é as vacas mamando nos terneiros ou seja exatamente o inverso de qualquer princípio de hierarquia portanto aqui as pessoas que estão em luta os cidadãos que estão sangrando no nosso país nós temos certeza sim que o lado certo da história cobrará de cada um de nós sim um posicionamento claro preciso as riquezas do nosso país tudo está subjugado a este terceiro poder e que nós temos certeza sim que todas as riquezas todas as lutas todo o nosso processo histórico sim estará contaminado frente a decisões equivocadas e erradas que contrariam a nossa nação estão aqui meus companheiros de São Leopoldo nosso comitê está aqui o companheiro Guilherme nosso presidente Ana Fonso companheira deusa nós queremos dizer a todos que não temos nesse momento histórico outra saída outra luta a não ser emprega no coração na mente da nossa população a luta pelo Lula livre portanto vamos junto com vocês parabéns pela iniciativa após essa luta muitas lutas devemos sim prosseguir porque para quem tem lado da história nós sabemos a dureza a dificuldade para constituir lutas vitoriosos para todos vamos lá vamos em frente Lula livre Lula inocente Lula presidente Lula livre Lula livre Lula livre Lula livre Lula livre Pessoal o abaixo assinado está livre vamos dar mão aí companheiros vamos lá já recolhemos várias assinaturas vamos assinar o abaixo assinado pela liberdade de Lula companheiro Madureira estava aqui na fila depois na som é na som Ana Afonso Madureira e Ana Afonso vão chegando companheiras companheiros eu venho aqui na posição de membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia trazer a mensagem dos advogados das advogadas dos magistrados das magistradas dos membros do Ministério Público das carreiras jurídicas que integram a nossa associação e dizer que há muito tempo nós sabemos o nosso país está com uma grave infecção uma quase septicemia e essa infecção é uma infecção produzida produzida pelas elites do país utilizando a sua mídia como um instrumento fundamental utilizando uma parte do judiciário como um instrumento fundamental para virar a mesa o juiz que joga no time adversário não pode evitar o jogo da sua vida eu não jogo cartas mas quem joga sabe que os perdedores às vezes embaralham as cartas virando a mesa é o que está acontecendo está havendo uma desonesta conduta por parte desses juízes desses desembargadores desses ministros de tribunal que não tem a menor dúvida é preciso virar a mesa é preciso rasgar a Constituição é preciso rasgar as leis é preciso destruir os direitos e as garantias fundamentais para que possam condenar sem prova condenar em processos viciados em processos cheios de irregularidade e sobretudo sem prova portanto contra as regras processuais contra o devido processo legal contra os direitos e as garantias fundamentais que fazem a base que são a sustentação do Estado Democrático de Direito essa infecção tem um nome se chama ditadura é uma ditadura do poder do dinheiro aliado usando seus instrumentos antigamente o instrumento do poder do dinheiro eram os militares hoje o canhão se chama mídia e se chama poder judiciário uma boa parte desse poder está contaminada está infectada e precisa ser desmascarada desnudada domingo passado nós tivemos uma grande chance de confirmar de reforçar de esclarecer reforçar as convicções dos que sempre souberam que estamos diante de um golpe esclarecer aqueles que poderiam ter dúvidas de algum modo mexer com os inibidos com os que estão de algum modo constrangidos e silenciosos e nós precisamos que as pessoas que não são da extrema direita que não estão defendendo a volta dos militares que não estão defendendo uma ditadura aberta e centinária mas que não estão conosco ainda se aproximem elas precisam compreender o que está acontecendo este ato aqui é muito importante mas é tão importante quanto este ato ir ao povo nós temos que falar com o povo porque o povo sem o povo nós não conseguiremos barrar esta avalanche ditatorial que está se abatendo sobre o Brasil nós já estamos sob uma ditadura nós vamos esperar o pior chegar nós não podemos esperar no futuro dirão que aqueles que não se mexeram aqueles que não se posicionaram aqueles que não denunciaram que não ajudaram a esclarecer os crimes que estão sendo cometidos pela turma do dinheiro os ruralistas a banca o setor financeiro que é quem manda de fato no país as multinacionais a eles associadas as petroleiras o próprio departamento de estado norte-americano se nós não desclarecermos as pessoas não lutarmos não denunciarmos com clareza e com vigor crescente mas incorporando o povo nesse processo no futuro dirão que nós de algum modo contribuímos para esta barbárie que está se estabelecendo então nós estamos aqui para lutar mas precisamos ampliar eu quero informar algumas coisas da clara primeiro a ABJDRS Associação Brasileira de Juristas pela Democracia Núcleo do Rio do Sul está elaborando e vai protocolar na terça-feira dia 17 às duas da tarde uma notícia crime a respeito das tropelias do crime de prevaricação praticado pelo juiz Sérgio Moro vamos protocolar na procuradoria que é o lugar para ter feito isso pedindo a abertura de inquérito e processo criminal contra esse juiz porque já há representações no Conselho Nacional de Justiça mas representações disciplinares é preciso um processo criminal esse crime não é o primeiro que ele promete ele já cometeu muitos crimes e vocês lembram muito bem em março de 2016 há dois anos e meio quase ele ao divulgar aquelas os registros das gravações de telefonemas da presidenta Dilma ele estava cometendo um crime a lei diz claramente a lei fixa sem dúvida alguma que ele não poderia ter feito aquilo ele foi repreendido pelo supremo pelo falecido em posições muito e ficou por isso pediu desculpas e ficou por isso é como se alguém matasse alguém aqui e chegasse aqui no tribunal para se julgar e dizer assim olha eu matei sim mas eu faço desculpas eu fiz pelo bem da sociedade algo assim ou seja é um criminoso é um criminoso esse cidadão ele precisa ser processado eu não sei se haverá coragem da maioria dos membros dos tribunais para condená-los para abrir o processo sequer mas é nosso papel é nosso dever é dever da cidadania é dever de todos que acreditam que é fundamental defender a constituição e o estado democrático de direito chamar esse cidadão ao banco dos réus e é isso que nós faremos na terça-feira e convidamos a todos para que divulguem esse ato bom dia 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 é muito importante a nossa presença aqui hoje no tribunal regional federal da quarta região esse mesmo tribunal que em tempo recorde fez a execução do presidente Lula em segunda instância nós não esquecemos da vigília que fizemos aqui em defesa da liberdade de Lula e de um julgamento sério coisa que aqui neste tribunal não aconteceu e aliás e aliás esse tribunal se transformou em uma extensão da república de Curitiba e tem atuado de forma parcial de forma a perseguir o Lula e a partir dessas decisões Lula hoje é um preso político e por que que é importante a nossa presença aqui porque domingo a atitude do desembargador faveto ela foi simbólica ela criou um fato nacional e internacional do ponto de vista jurídico não político como muitos querem conectar tentando desconstituir a figura do desembargador mas jurídico porque a decisão tomada por Favreto que nos pegou de surpresa nós que já estamos revelazmente decepcionados com o poder judiciário desse país ela se baseou na lei e Lula é pré-candidato ao presidente da república aliás não deveria estar preso porque nenhuma prova foi apresentada contra ele a decisão de Favreto fez com que muitos saíssem da toca fez com que Moro saísse das suas férias em Portugal fez com que Gebran se intrometesse numa seara que não era sua fez com que o presidente deste tribunal também desautorizasse a decisão do desembargador isso nada mais é do que revelar que o poder judiciário está numa profunda crise entre aqueles que rasgaram a constituição federal aqueles que partibalizaram a justiça e são operadores o direito dos seus interesses contra aqueles que ainda acreditam no estado democrático de direito por isso eu quero aqui hoje como vereadora do PT como membro da executiva municipal do PT de São Leopoldo fazer o meu ato de revelar aqui profundo respeito pelo desembargador favoreço aplaudir esse desembargador que está sendo perseguido desde a sua decisão aplaudir e dizer que são que é por pessoas como o favoreço que nós continuamos nas ruas defendendo a democracia e a liberdade é por acreditar que existem agentes dentro da justiça que trabalham com a seriedade devida o juiz Moro eu tenho absoluta convicção que é o operador do nosso país dos interesses dos Estados Unidos e que este golpe que derrubou a presidenta Dilma porque se pedaladas fosse crime no nosso país Satori não poderia ser governador do Rio Grande do Sul então foi um golpe que aconteceu com a primeira mulher presidenta do Brasil a gente não pode falar em liberdade falar em lula sem lembrar da presidenta Dilma Rousseff que foi esculachada do governo eleita democraticamente e este golpe tem interesses muito profundos é por isso que o Brasil hoje está se ajoelhando diante do império norte-americano é por isso que o nosso pré-sal que era um cartão postal que traria para nós mais educação e mais saúde hoje está a serviço dos interesses dos norte-americanos o golpe tem interesses do capitalismo tem interesses antidemocráticos e lula e lula representa a luta pela nossa soberania nacional por isso que defender lula livre não é uma defesa do partido dos trabalhadores e das trabalhadoras defender lula livre significa defender o nosso próprio país desde volta um país que seja do seu povo que seja dos guiombolas das mulheres dos negros dos indígenas um país que seja da luta social pulsante não um país onde um congresso neoliberal financiado pelas grandes empresas pensa que domina a movimentação política acima dos interesses da sua população por isso que a agenda do golpe se representa na mudança das leis trabalhistas na tentativa de nos fazer trabalhar até morrer com a reforma da previdência por isso que nós voltamos ao tempo da escravidão porque foi um absurdo a última gota d'água do governo Lula e Dilma garantir que a trabalhadora doméstica tivesse carteira assinada mexeu com os interesses de uma burguesia que sempre teve as mulheres negras na condição de escravas sem direito a nada esse golpe sim é capitalista é antidemocrático é racista é contra direitos e nós aqui em frente ao BRF4 estamos dizendo que não alimentamos ilusões mas estamos dizendo que temos um favreto que honra o direito constitucional estamos dizendo que nós que somos militantes dessa causa precisamos compreender que para que valesse a decisão de favreto nós deveríamos estar nas ruas ato concomitante a decisão de um desembargador seria nós sermos milhões nas ruas nós precisamos garantir a liberdade de Lula é com a força popular não vamos nos iludir que um desembargador que fez o que ele fez no dia seguinte está sendo pedida a sua aposentadoria compulsória como forma de castigá-lo pela sua atitude não nos iludamos nem favreto e nem os poucos que restam conseguirão garantir eleições democráticas no Brasil se não for com a força do povo brasileiro nas ruas permanentemente levando o comitê pela liberdade de Lula em todos os cantos na nossa cidade Lula foi preso no domingo na terça-feira nós criamos o comitê Lula livre nós já distribuímos 20 mil jornais na nossa cidade de São Leopoldo em todas as escolas nas portas de fábricas em todas as vilas e fizemos uma pesquisa recente na nossa cidade onde o PT tinha 13% de aprovação do eleitorado local e hoje tem 23% ou seja a nossa capacidade de dialogar com a população é imensa nós precisamos saber fazer um bom diálogo trazer mais lutadores a se somar na nossa peleia e não abrir mão de eleições democráticas se o processo eleitoral continuar da forma que está é uma fraude e nós não devemos consolidar fraudes porque sim será o golpe dentro do golpe uma eleição sem que Lula possa ser candidato sem que ele possa manifestar suas ideias por enquanto nesses 90 dias 100 dias nós somos a voz de Lula nós somos as pernas de Lula nós somos as ideias de Lula portanto Lula está presente no imaginário popular no coração do povo brasileiro e isto vocês não conseguirão matar nem prender porque isto é muito mais forte do que aquilo que vocês dirigem que é a letra fria da lei dirigida para uma burguesia e sempre contra o povo trabalhador por isso eu digo Lula livre eleições sem Lula é fraude até a vitória todos e todas Lula livre companheiro o pessoal da CUT já está na Washington Luiz vamos ficar aqui ocupando este espaço logo logo teremos este reforço companheiro Júlio vem aqui para fazer uso da palavra a palavra está aberta Lula livre Lula livre Lula livre Lula livre companheiro municipal companheiros eu sou Walter eu sou meu nome é Walter eu sou aqui funcionário do Demai estou me aposentando e a gente aqui em Porto Alegre com um artesã estamos sofrendo um conjunto enorme de ataques aos direitos e eu queria colocar que esses problemas que nós temos aqui a ministra está sendo conosco como municipal estão acontecendo com toda a sociedade brasileira não só com o servidor público servidores públicos a níveis municipais a nível estadual a nível federal todas as categorias que têm sofrido os ataques enormes e esse processo companheiros e companheiras não é um processo que está acontecendo de hoje para hoje nós lá desde o tempo antes mesmo do começo do segundo mandato da Vilma aqueles colegas brasileiros a gente sabe que já havia um começo de articulação para chegar aos momentos que a gente está hoje aqui e isso vem vindo sendo que muitos especialistas chamam hoje guerra híbrida o que é guerra híbrida? não é o uso de arma mas direta é a contaminação por interesses extraterritoriais de vários órgãos e não só a nível lá da câmara lá a nível do senado da câmara lá tem a ver com o judiciário isso está a ver com o executivo um monte um monte de entidade extraterritorial círia e companhia compartilhando o que chegou a acontecer então o primeiro derrubou a Dilma um golpe claro na democracia e a gente todos nós sabemos o papel que cumpriu o nosso a casa do povo lá em Brasília papel horrível depois veio a parte do judiciário e colocando o Lula na cadeia sem provas como todos companheiros aqui já disseram eu não tenho muita esperança companheiros e eu acho que são artes assim como eles têm agido em todas as instituições para interpretar isso que eu chamo de guerra híbrida eu também digo que essas ações e entrada no judiciário elas são ações várias só que a gente sabe o tamanho da contaminação que aconteceu nas nossas instituições então o que a companheira que o senhor falou é fundamental porque primeiro se o Lula não participou das eleições no meu entender não existe nenhuma legitimidade em quem for o governo porque o desejo da população e isso se o Lula falasse ele teria mais dos 30% agora o desejo da população não está sendo respeitado então quem tiver lá na presidência independente de quem for não vai ter legitimidade nenhuma por isso eu digo é a minha opinião atual até que alguém me convença muito bem do contrário sem Lula meu voto é Lula talvez tenha acompanhado este pequeno na presidão a garantia para mim a garantia a garantia de continuidade desse país de não mais ataque é Lula livre participando das eleições companheiros boa luta boa luta para todos nós a gente que tem é que tem a gente não a gente não 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 o microfone Mas, gente, na verdade, a nossa presença aqui é para dar alguns recados a todos que estão nos escutando ou presencialmente ou à distância. E o primeiro recado e mais importante, que a gente precisa reforçar a cada dia, a cada minuto, por mais que eles estejam unificados do lado de lá, decididos a dar legitimidade ao bom, por mais que tenha um programa neoliberal de entrega do país, do nosso patrimônio público, de entrega das coisas, das riquezas do país, nós estamos decididos e nós iremos até o final com o Lula, porque é uma questão de democracia, uma questão de história, uma questão de coerência, é uma questão de defesa das riquezas do nosso país e da luta boa, da luta boa do nosso país. O que aconteceu domingo passado, falava o Gilberto Carvalho na plenária da CUT, aqui no Dante Paródio. Você viu, para dar duas lições, a primeira é que o povo brasileiro, na sua grande maioria, continua com seu coração e com a sua mente ao laudo de Luiz Inácio Lula da Silva. E nós não vamos cair na armadilha deles de discutir agora um plano B, uma alternativa, que nós sabemos que com o Lula nós temos todas as condições de derrotar o golpe, os golpistas e seu programa neoliberal. Então essa é a primeira lição, inclusive o companheiro Lula, as receitas que saíram agora, essa semana, que dizem que o quem está aumentando ainda mais, os indicadores favoráveis do companheiro Lula, mesmo ele não podendo se expressar como gostaria de se expressar. A segunda lição, Nação, Pepe, Claudir, Marcon, Fontana, Rosário, é a seguinte, eles também querem ir até o final dessa briga, só que eles têm um grande problema, que é o seguinte, o povo brasileiro, o povo desse país, não está afim de estimar o golpe em um programa entreguista e neoliberal, que é o programa deles. Aliás, o golpe nasceu por causa disso, que eles tinham consciência madureira, que o programa neoliberal deles não teria e não terá o apoio popular em qualquer eleição limpa, direta e democrática desse país. Então essa é a dificuldade deles, os juízes, os desembarcadores, aqueles que militam do Adelar, os políticos, os empresários sabem que o povo desse país, uma eleição democrática, limpa, justa e direta, não vai legitimar um programa neoliberal de entrega das nossas riquezas e do nosso patrimônio público. Então este é o grande problema deles, companheiro Schumacher, e nós, portanto, não devemos ceder nenhum milímetro. Nós vamos com o Lula até o final, porque com o Lula nós vamos sim derrotar o golpe desse país, restabelecer a democracia e recuperar as nossas empresas públicas e as condições dignas dos trabalhadores do campo e da cidade desse país. Então, portanto, tenhamos muita paciência, tenhamos muito sangue no coração, tenhamos muita determinação, tenhamos muita vontade de lutar, porque essa guerra ainda não chegou na metade, essa guerra política, para que não fale outra coisa. É nós, é nós, é nós, vamos parar e fazer esta disputa política, quando nós vencermos a disputa política do nosso país. O que não é qualquer coisa que está em jogo, é a nossa história e o nosso futuro. Viva o povo brasileiro! Viva o Lula! Viva a democracia! Viva o Lula! Viva o Lula! Quem não tem voto, tem juízo! A gente não tem voto, tem juízo! Então, eu não digo que o Sérgio Moro é juiz, eu não digo que o Sérgio Moro é juiz. Abaixa assinado, quem não assinou a baixa assinado, em favor do Lua, por favor, está aqui com os companheiros Jorge. A baixa assinada está aqui. A baixa assinada é indígena nacional, vai ser entregue dia 8 de agosto. A baixa assinada é indígena nacional, e a baixa assinada é indígena nacional. Lua livre! Lua assinou, presidente! Muito bem, a baixa assinado circulando aí, quem assinou assina. Nós estamos recebendo... Ataque e aqui por aqui também, eu não sei pra que tem uma, viu? Tô, som, é som. Técnico, testando a técnica. Sol, som, testa o som, sol, sol, sol. Testando o som, maravilha. Este é o cotonete, cotonete, este é o cotonete que vai limpar as orelhas de um setor do judiciário. Técnico, testa o som, 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 sol, sol. Sol, 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 sol. Testando o som, 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 som. Pois, som, som, som. Alô, alô! Eles achavam que ia falhar o som, quebrar a cara. Estamos recebendo então aqui a nossa esquerda, lideranças sindicais de todo o estado, do Paraná e de Santa Catarina, que chegam até aqui em frente ao TRF-4. Esse mesmo TRF, que é a oitava turma, tá fazendo uma grande injustiça e prestando um desserviço pra justiça brasileira. Quando mantém o Lula preso, sem nenhuma prova, sem nenhum crime, simplesmente pra que ele não dispute as eleições. Porque se o Lula disputar as eleições, ele bata essa gente tudo no lugar. Ele ganha no primeiro turno. E esse é o medo, esse é o medo do setor da justiça brasileira, de aliados da rede globo, do grande empresariado nacional, principalmente os banqueiros, vão fazer nossa barbaridade. Motivo pelo qual nós seguiremos, nesse dia 13, em Vigília, em frente ao TRF-4. Agradecendo aqui todos que bativeram, apesar da profundidade do som, a Vigília, até este momento. E a partir de agora, a gente concentra aqui os dirigentes sindicais para continuar aqui, questionando esse papel absurdo que esse tribunal tem feito com a justiça brasileira. E com o Lula, o Lula, o Lula, o Lula, o Lula, o Lula. Mas não posso deixar o Lula. Mas não posso deixar o seu papel absurdo. Quarenta por cento da população, aí as coisas começam em Vigília. Então vamos lá. As duas lindas aos dirigentes sindicais, que se deslocam, leva essa desativa e chega aqui para Vigília. Lula é livre! Para Vigília, cadê o emprego? Para Vigília, cadê os direitos que são trabalhadores? Para Vigília, não queremos a defesa da violência! Para Vigília, forçam a votar brasileiros que é o mundo. Lula, guerreiro! O que nós estamos fazendo? Lula, guerreiro! Do povo brasileiro! 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 Bem-vindo, meus companheiros e minhas companheiras. Vamos chegando para frente aqui. Vocês estão vendo um prédio muito bacana aí do lado. Aí tem juízes que recebem 4.300 reais de auxílio moradia. Juízes que recebem mais de auxílio moradia do que vocês recebem de salário. Juízes que estão no golpe contra o trabalhador brasileiro. Juízes que estão no golpe contra a democracia. Que é uma vergonha para o nosso país e para a democracia. Mas os trabalhadores estão fazendo que a ficha vai cair. O povo está percebendo. Lula continua lá com 40% de popularidade. E eles só restam o ódio de classe. Mas nós, nós, com o nosso direito constitucional de manifestação. Que a gente estranha muito eles terem fechado as portas do tribunal. Só teme quem deve. Só teme quem faz coisa errada. Se não estivesse fazendo coisa errada. Não precisava se envolver de medo. Chamar a polícia que deveria estar nos bairros do Porto Alegre. Para estar aqui em volta do tribunal. Se eles não tivessem medo. Não precisava ter fechado as portas do tribunal. Mas nós vamos ficando aqui pela frente. Bem-vindo meus companheiros. Bem-vindo minhas companheiras. Nós vamos nos instalando aqui. A rua é nossa. E aqui dentro deste prédio. Juízes, na sua grande maioria. Estão cúmplices dos ladrões de direitos. Estão cúmplices dos ladrões de direitos. Agora há pouco. A gente esteve no xerito. O padre da terra. Lá no xerito. Chegamos bastante. Os empresários faltatruas. Que foram lá. Comemoraram. A reforma trabalhista. A reforma trabalhista. Este atraso que foi. Na lei trabalhista. Que eles fizeram. E fizeram. Também com apoio de juízes. Então os juízes. Estão nos devendo. Na sua grande maioria. A nos provar. Que não foram pra aula. Só pra comer merenda. Vão ter que nos provar. Que aprenderam alguma coisa. Sobre democracia. Sobre a constituição. E tome vergonha na cara. E liberte o Lula. Porque o lugar do Lula. Não é na cadeira. Vocês não tem prova contra o Lula. Vocês só tem. Conversa piada. Refoca. E a vontade. Que seu povo trabalhador brasileiro. Não tem um futuro. Lula. É esperança da classe trabalhadora. Por emprego. Por desenvolvimento. E por um futuro. Viverte o Lula. Tome vergonha na cara. Deixe. Deixe de acreditar. A democracia no Brasil. Se vocês. Querem decidir. O futuro do Brasil. Vocês podem vergonha. Tirem as togas. Se inscrevam no partido político. E venham disputar as eleições. Como fazem. Aqueles que querem contribuir. Com o futuro do Brasil. E não. De forma covardada. Após as togas. Fazendo esse clipe. É isso. Meus companheiros. E minhas companheiras. Lula livre. Vamos lá gente. Lula inocente. Liga presidente. Lula inocente. Liga presidente. Lula inocente. Liga presidente. A luta continua. Agora Vitarino vai subir aqui. A Maria Leu. Vamos lá. Lula inocente. A luta continua. A luta continua. Não tem isso. Tem esse recado. Companheiros. Companheiros. Nós estamos aqui para fazer o nosso. Nosso. Escraixo. Mas. Nós podemos fazer o nosso escraixo. Alimentados. Então cadê o Faustão. Onde é que tá o Faustão. Faustão. Cadê você? Eu vim aqui só para te ver, tá? Então, pessoal, tá na postão? Tá liberado aí o salto do povo. O povo. Tá? Vai, liberado. Para a gente puder lançar e continuar o nosso ato. Comendo, faz... Faustão, não precisa pulseira, tá? Faustão, não precisa pulseira. Pessoal, vai pegar o salto do povo cultivo aí. Não precisa pulseira, não precisa identificação. Oi, Pepe. Você tem tempo. Companheiros, companheiras. Nós vamos aqui tocando, pedindo para os movimentos sociais, as representações. Daqui um pouquinho mais nós vamos deixar o nosso recado aqui, o nosso TRF4, o nosso esclare. Então, vamos colocar por cinco minutinhos uma música aqui para o pessoal pegar o seu lanche e vamos tocar no outro, beleza? Pode ser aí, ô Wagner. Wagner? Ou se não tem música, a gente diz assim, ó. Olê, 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 olê. Lula livre. Olê, 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 olê. Lula livre. Revocação da reforma trabalhista. Investimento em saúde e educação, derrubando a emenda constitucional 95. Valorizando trabalhadores e trabalhadoras. É assim que nós estamos nas ruas. Põe a música aí, Wagner. Cinco minutos para o pessoal poder fazer, pegar seu lanche mesmo. Arqu Erfolg. Arquaretta. Arquaretta. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ele vai colocar a música, às duas e meia, tradicionalmente, lá em Curitiba, lá na Vigília Livre, nós damos boa tarde ao presidente Lula. Vamos ecoar daqui de Porto Alegre, direto aqui no TNF4, o nosso boa tarde ao presidente, às duas e meia, para que a gente se junte, ou um somente aos gritos de boa tarde lá na Vigília Livre, beleza? Daqui a pouco eu volto então, para chamar esse boa tarde, presidente Lula. Vai tocar a música pelo canto feio. O canheiro do som vai tocar a música. O canário do som vai tocar a música. O canário do som vai tocar a música. Fala, 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 fala. Amém. 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 Boa tarde, presidente Lula! Boa tarde, presidente Lula! Boa tarde, presidente Lula! É isso aí, com certeza, esse sentimento de organização e garra que nós estamos tendo aqui, chega lá Curitiba, se une ao Boa tarde que está sendo dado lá também e com certeza depois do Boa tarde lá eles vão puxar um assim, Lula Guerreiro! Amo Brasileiro! Lula Guerreiro! Amo Brasileiro! Lula Guerreiro! Amo Brasileiro! É isso aí, companheiros e companheiras. No Brasil inteiro, no dia de hoje foram programados atos para protestar contra essa atitude antidemocrática do tribunal, do presidente do tribunal, que não respeitou o protagonista, que não respeitou, mas também não respeitou, assim como a turma que citou o presidente Lula, não respeitou o presidente do tribunal. porque, logo que saiu a sentença aqui, o próprio presidente do TNF4, numa entrevista na pandemia lá do Caraná, pelo menos que chegou lá no Caraná, estava dizendo que agora era só esperar todos os recursos do presidente Lula, tinha direito aqui do TNF4, para daí sim autorizar o presidente Lula a soltar o Algará. E não foi o que aconteceu. Menos de 24 anos depois da declaração aberta e retinacional do próprio presidente Thompson, a turma que julgou o presidente Lula, decretou fisicamente a prisão do presidente Lula. 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 Obrigado. 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 Bom, boa tarde. Bom, boa tarde. Bom, boa tarde. Comprimentar toda a população aqui de Porto Alegre que está nos ouvindo, tem gente que está almoçando, tem gente que está trabalhando. Comprimentar todos que estão trabalhando. Comprimentar todos que estão trabalhando neste momento aqui agora. Comprimentar todos os juízes estão aí, eu tenho certeza, os nossos senhores, eu fico na UTR4, eu acho que não, porque parece que eles estão de férias, não é isso? Não, porque eu estava de férias, né, Ceará? Só vota quando é para deixar o Lula preso. Mas o contrário está de férias. Mas queria cumprimentar, por acaso, o nosso senhor esteja juiz deste tribunal, e que eu queria perguntar, sabe, se ele tem consciência tranquila de ir dormir em casa e olhar para os seus netos e olhar para os seus filhos, e dizer para eles que está cumprindo a lei como deveria ser o papel de um juiz, não é isso, Pedro? O juiz não é para cumprir a lei, garantir que se encontra a lei, a Constituição? Então, no motivo desse estraxo que nós estamos fazendo aqui na frente do tribunal, não adianta querer dizer que nós estamos aqui de maneira irregular, porque aqui a justiça, ela é impoluta, e o tribunal julgou em várias distâncias o caso do Lula, e que quem é que fica contra? É contra a lei? É baterneiro? É contra a justiça? É contra a ordem? O que eu quero dizer para a população brasileira que está nos ouvindo aqui agora, é o que aconteceu domingo passado, domingo passado, neste tribunal, foi a maior vergonha que o Poder Judiciário Brasileiro já passou nos últimos anos. Eu sou brasileiro, Pedro, brasileiro, socialista, esquerda, líder sindical, trabalhador bancário, presidente de central sindical, acima de tudo brasileiro, e eu não gosto de ver o meu país ridicularizado. Eu não gosto de a gente ser tratado, visto na mídia internacional, com chacota. E esses senhores conseguiram que nós fôssemos vistos como chacota na mídia no mundo inteiro, mesmo com a dor dos seus asséguas, tentando, tentando, mentiu, temorizando o desembargador reserva, substituto, que conseguiu eliminar, e ainda usando o presidente do tribunal e o juiz de primeira escola, senhora da terra, lá de agora. Regina, que eu me dispenso a falar o nome agora. O que aconteceu, Regina, é que esse tribunal, fique ciente, senhores, descumpriu a lei. Descumpriu a lei. Não importa se eles concordem ou não concordem com a medida cautelar ou liminar, procedida ou aceita pelo juiz substituto. O que acontece é que o juiz tinha autoridade para fazê-lo, e no momento que foi estabelecido, tinha que ser cumprido, e o presidente Lula tinha que ser imediatamente solto. Depois do que acontecesse em desdobramento era uma outra coisa. Se houvesse uma contra-ordem do presidente do tribunal ou de um juizado superior, mandando prender de novo era outra coisa. Outro momento jurídico. Agora, a nossa denúncia é que no momento que foi mandado soltar o presidente ou o juiz de primeira instância, de férias agiu para não acontecer, acionou o presidente do tribunal de férias para vir e mudar. E o pior, deputado Pedro Vargas, o ministro da Justiça e a Polícia Federal descumpriram a lei também, porque não atenderam a medida judicial. É essa a realidade que nós estamos vivendo no Brasil hoje, e eu não estou fazendo análise política. O que vou fazer? Sobre o porquê Lula está preso. Isso, nós sabemos que ele é preso político, e só está preso aqui porque me deram todas as pesquisas e intenção de voto para ganhar a eleição para presidente da República. Se ele não fosse candidato, não estava preso. Agora, o que aconteceu aqui domingo pela manhã é muito perigoso. Eu me pergunto, a população brasileira inteira, se o Lula, que é o Lula, que é o cidadão do mundo, que concorre, muita gente indicou o Lula, o Lula, que é o Lula, que é o prêmio Nobel da Paz. E aí, reconhecido como um dos políticos mais importantes de sua época, pode ser tratado dessa maneira. O que há de ser para nós, os adultos comuns, para a lei, 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 O Brasil é um tipo porquê se a lei no Brasil não é cumprida para o ex-presidente da república. É esse o fato principal, o tanto que está comendo o medo aqui do Gatol Pueblo, todo mundo que eu sei que é de uma classe média aqui, que teve mais condições da vida, de muitos trabalhadores brasileiros, mas preste atenção na sua segurança, está em risco. O Brasil virou um país sem lei, sempre foi desumano, injusto, o Brasil, eu falo que não tem elite econômica. O Brasil tem gente rica pura, é diferente de elite econômica. Nós sempre tivemos um país diferenciado para a classe pobre, reprimida, trabalhadora, para as mulheres, para os negros, para as crianças, para os velhos. Nós sempre tivemos um país absolutamente nenhuma em consideração apenas o interesse de uma classe dominante econômica. Agora, pelo tempo, já tivemos muitos espaços, onde o Brasil também não esteve em Estado Democrático de Direito. Foi, por exemplo, no voto militar de 64 até 85, o Brasil vive de novo no momento de não ter Estado Democrático de Direito. Tem um presidente que não é presidente, que não foi eleito. E tem parte do Poder Judiciário que não faz justiça, que não é Poder Judiciário. Faz política de toga com a caneta na mão, definindo os próprios interesses, e não o anúncio que manda a Constituição, o Código Civil, o Código Penal, qualquer deslação construída democraticamente no Brasil. É essa a denúncia que nós estamos fazendo. A ação do Tribunal do Domingo foi política, foi interesseira, levando em consideração as pesquisas eleitorais para o presidente da República, levando em consideração o que seria a Carretaria Liberdade de Lula, para o processo eleitoral e para a conjuntura política nacional. Nós estamos denunciando que não é este o papel do tribunal. Não é este o papel do tribunal. Isso, senhoras e senhores, não é ruim só para o Lula. É ruim para a democracia brasileira, é ruim para cada trabalhador, para cada empresário, para cada estudante, para cada criança, para cada idoso, para cada aposentado. viramos aqui uma república do interesse de meia dúzia que quer que o Brasil seja a colônia do capital internacional e que utiliza a mídia e a troca para isso. Onde não é levar em consideração a vontade do povo, não é levar em consideração a democracia, não é levar em consideração os Estados Unidos de direito. Por isso, o que acontece no Brasil salta aos olhos do mundo inteiro e não precisa nem ser PHD em direito para saber o que foi feito aqui é um absurdo atentado à democracia. Discuta-se depois, se a eliminar concedida tinha validade, o mérito dela vai ser discutido no julgamento final, porque a Constituição do Brasil garante que toda cidadã, todo cidadão brasileiro tem direito a defesa até a última instância, seja ele o presidente da república ou qualquer outra pessoa. E enquanto não for levado à última instância, ele não pode ser condenado e muito menos ser preso quando está respondendo um processo e se a pessoa não identifica nenhum perigo de fugir, enfim, de suprir aquilo que lhe manda a lei. Por isso, a prisão do presidente Lula é ilegal. Sociedade brasileira tem que se levantar contra isso, gente. Porque senão amanhã, você vai estar na sua casa, no seu emprego, na sua escola, alguém te prende e fala que você vai ser preso por tal motivo, porque a teoria do domínio do fato manda ou existem evidências que você é culpado mesmo de ter sido julgado, você pode ser preso. É isso que vai acontecer no Brasil. É o que está acontecendo no Brasil. Portanto, senhores do TRF4, eu sei que hoje, lamentavelmente, uma parcela do judiciário brasileiro julga ou profere a sua opinião olhando para o índice de audiência que dá o programa a qual ele vai dar entrevista. Então, ele olha lá o índice do Ibope que vai ser o programa que vai dar a entrevista. Ou pior, setores do judiciário combinam com a mídia a qual vai ser a sua ação. Aí a Globo está fazendo a cobertura antes da opinião do magistrado. já aparece em nível internacional. Eu sei que isso está acontecendo, mas o que eu estou me denunciando é este fato. O Brasil não vive em um momento de democracia. O Brasil vive em um momento onde é questionado o presidente porque ele não é presidente e não foi eleito. O Brasil vive em um momento onde está sendo penalizada a política. E o Brasil vive em um momento de insegurança jurídica por seus cidadãos e cidadãs porque, lamentavelmente, há uma politispor a politização do direito. E vejam qual foi a cobertura dada pela mídia direitista conservadora no domingo. Desembargadores importantes dizendo que poder judiciário não tem esquerda e nem direita. Poder judiciário é poder judiciário. Ele não segue a lei. E no Brasil se constitui-se isso. O que foi feito aqui foi arbitrariamente o julgamento do mérito porque constituiu-se uma operação para criminalizar o presidente Lula e vamos ser muito claros em relação a isso. O presidente Lula está preso por dizerem que ele tem um apartamento que ele nunca teve. O incrível que parece, Regina, o presidente Lula está preso por ter reformado uma cozinha. Por ter reformado uma cozinha que os senhores que os acusam está dizendo que ele recebeu recurso e propina para reformar a cozinha. E o MTST faz um papel importantíssimo para o mundo quando ocupa o tal prédio e desmistifica que não tem elevador, não tem reforma, não tem ostentação nenhuma. Aliás, segundo o MTST eles não ocuparam nada, foram convidados porque já que o prédio é do Lula os movimentos sociais dos trabalhadores são convidados a visitarem quando bem entender o que é o Lula do povo e do imóvel do povo. Esse imóvel que o Lula está sendo acusado e está preso por ser teoricamente dono dele foi por uma outra juíza lá de São Paulo dado como garantia de pagamento para a empreiteira que não pagou, gente. Quando é que você pega olha que loucura o Lula está preso porque ele dizem que ele é dono de um imóvel que ele não tem registrado o nome dele e esse imóvel foi dado como garantia judicial por um outro juiz ou uma outra pessoa. O Lula tem que processar porque está dando o imóvel dele como garantia para outro. é ridículo o que acontece no Brasil. Para isso nós temos que continuar nos mobilizando. Acho só já ir para terminando a minha fala que nós temos ainda uma viagem hoje e nós vamos para Havana no Fórum de São Paulo discutir lá o Lula livre o Lula presidente e também prestigiar a posse do novo presidente de Cuba. Podem divulgar isso também. o presidente da CUT vai para Cuba para falar no Fórum de São Paulo defendendo o Lula livre e vai prestigiar a posse do presidente de Cuba. Eu sei que vai passar na imprensa. Pode botar que é isso mesmo que nós vamos fazer. Mas essa palhaçada que aconteceu aqui no domingo só coloca mais água no nosso moinho sabe para quê? Sabe para quê? Para fazer o dia nacional do basta no dia 10 de agosto com mais força ainda para parar o Brasil no dia 10 de agosto com os trabalhadores se manifestando contra a carestia contra o desemprego e por Lula livre e nosso presidente para resgatar o direito da classe trabalhadora. Vai servir para isso. Vai servir também para que no dia 15 de agosto nós vamos lotar Brasília para o presidente Lula vai registrar a sua candidatura a presidente da república e vai ser a candidatura registrada por milhares de pessoas que querem que o Brasil volte a ser dos trabalhadores e não nessa elite entreguista dominante que está no poder hoje. Para isso que os senhores serviram além de ridicularizar o judiciário brasileiro além de aumentar a insegurança que esse país tem mas tem um fator positivo mobilizar a classe operária os defensores da democracia para agosto ser um agosto de luta hoje dia nacional de luta no Brasil inteiro dia 10 dia do pasta para cut dia de paralisação dia 15 registrar a candidatura do presidente Lula e que vai ser registrado como candidato vai ser o candidato do PT eu espero e vai ser eleito presidente da república em outubro e em janeiro vai subir as escadas do palácio do planalto e como primeira medida vai propor um referendo revogatório de todos os atos que os golpistas fizeram contra os trabalhadores e contra o Brasil essa é a maior coisa que aconteceu no dia 10 aqui e nós estamos aqui para fazer a denúncia mas para aproveitar esse momento para a mobilização dos sindicatos dos partidos políticos de esquerda dos movimentos sociais o Brasil é dos brasileiros nós temos que retomá-los para quem gosta retomá-los para quem gosta do Brasil não para como alguns que olham o Brasil sentado no seu apartamento de Paris ou de Miami mas quem olha o Brasil vivendo no Brasil e quer que o Brasil seja a potência do mundo e que a vida no Brasil melhore e não seja o que acontece hoje com desemprego violência inflação e insegurança jurídica política econômica é para isso que nós fazemos esse ato eu quero felicitar todos que construíram o ato guerreiros e guerreiras que estão aqui e quero dizer para terminar aqui estão aqui nesse ato a condição de ter um governo que olhe para ele e da justiça que tem que ser feita e do poder judiciário que faça justiça e que não faça política ágil boa tarde para todos e para todos Obrigado companheiro Wagner Preitas presidente nacional da central única dos trabalhadores queria já passar a palavra para o companheiro deputado federal presidente do partido dos trabalhadores do Rio Grande do Sul companheiro Pepe Vagas Boa tarde a todos companheiros companheiras que aqui estão eu queria desde já também desincumbir aqui de uma tarefa que dois companheiros nossos me pediram para transmitir a quem aqui estivesse deixar um abraço a pedido do nosso companheiro senador Paulo Paim e do nosso companheiro ex-ministro do governo Lúcio Lúcio do governo Dilma companheiro Miguel Nasceto ambos estão lá na feira da economia solidária em Santa Maria companheira Gilberto Carvalho que está aqui também ex-ministro do governo Lúcio e Dilma está indo inclusive para lá daqui a pouco então eu queria não só saudar vocês e meu nome mas também deixar esse abraço que o o nosso do país pedindo-me que transmitisse a vocês nós estamos aqui companheiros e companheiras em primeiro lugar para denunciar o que está sendo feito com o companheiro Lula um processo de perseguição política utilizando-se do sistema judicial brasileiro a partir de determinados setores do judiciário que estão utilizando os postos que ocultam no poder judiciário para criminalizar o nosso companheiro presidente Lula como o único objetivo que é o objetivo de impedir que ele possa concorrer a disputa eleitoral para a presidência da república nas eleições que se aviziam esses setores do judiciário eles são setores que se articulam com a grande mídia que historicamente apoiou o golpe de 64 que apoiou a derrubada do Jango que apoiou o golpe de 2016 setores que historicamente defende os interesses de grandes grupos econômicos e defende os interesses das nações imperialistas que sempre querem ter um Brasil subiço aos seus interesses esses setores do judiciário se articulam com essa mídia se articulam com os grandes grupos econômicos internacionais desse capitalismo financeirizado para tentar impedir que o povo brasileiro tenha mais uma vez um governo que defende a nossa soberania que defende a democracia e defende os direitos do povo brasileiro o que vem acontecer com o companheiro Lula é uma verdadeira farsa judicial vocês sabem disso o Wagner já colocou aqui o fato de que eles inventaram um apartamento que não é do Lula para dizer que é do Lula mas o que aconteceu aqui no mês de janeiro também foi uma farsa judicial combinada entre três desembargadores com coincidentemente o mesmo voto e teve um momento naquele triste dia em que o judiciário aqui do TRF4 se colocou a serviço do golpe que foi determinante para as pessoas que estavam assistindo saber que era uma farsa vocês lembram que quando eles deram o intervalo depois da defesa do Lula apresentaram as suas alegações quando eles noticiaram que ia ter o intervalo disseram nós vamos dar o intervalo e depois voltamos para dar a sentença isso era demonstração que aquilo era um jogo de cartas marcadas e desde então a defesa do presidente Lula tem agido em todos os sentidos pedindo que ao Lula seja aplicada a lei nós não queremos que o Lula esteja acima da lei ele mesmo sempre diz isso que ele não quer nenhum privilégio acima da lei ele quer que a lei seja aplicada a ele ele quer que mostrem qual é a prova de aquele maldito apartamento seja dele porque no processo não há uma prova sequer então pelo contrário as provas são sobejas no sentido de mostrar a inocência do companheiro Lula ele não cometeu crime portanto não há prova desse crime e o Moro e o Dalanhol quando eles dizem que eles não precisam de prova que basta a convicção deles é a maior confissão de que eles não têm efetivamente prova nenhuma para condenar o Lula e o que aconteceu aqui na semana passada no domingo passado é outra demonstração desse processo de perseguição judicial qualquer estudante de direito que esteja na metade do curso sabe que durante a vigência de um pantão de um tribunal quem detém a jurisdição é o juiz pantonista não é o presidente do tribunal não é o relator de qualquer matéria quem detém a jurisdição é o juiz pantonista portanto o juiz pantonista utilizou-se da sua convicção a partir de uma petição apresentada para dar a liberdade ao presidente Lula e de forma ilegal o Moro o Gebran e o presidente Thompson Flores desse tribunal agiram de forma ilegal fazendo injunções junto à polícia federal para que não cumprisse a determinação judicial do juiz pantonista este foi o crime que se perpetrou aqui dentro desse tribunal há poucos dias atrás e nós estamos aqui para denunciar isso e agora eles vêm com uma tentativa de desqualificar a decisão judicial primeiro dizendo que não havia fato novo porque todo mundo sabia que o Lula é pré-candidato há muito tempo não foi esse o fato novo alegado pelos companheiros Vadi Paulo Pimenta e Paulo Teixeira na sua petição o fato novo era de que a juíza da vara de execuções penais lá de Curitiba não está autorizando que o Lula possa dar entrevistas e sabatinas requisitadas pelas emissões do março do março do março no do março E aí